Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de cachorrinho. E para começar, pessoal, vou utilizar o cerâmica e pintar completamente aqui a orelhinha. Agora, pessoal, feito isso, vou utilizar o terra queimada. Já vamos colocando, pessoal, e já deixando aqui o formatinho também. Dois desenhos da orelhinha. Orelhinha. Agora, pessoal, vou utilizar o branco. Já tirei um pouquinho o excesso, pessoal. E já vamos modelando aqui a orelhinha do cachorrinho, pessoal. E aí, pessoal, vamos continuando. Pode ver que fica bem suave. E aí, pessoal, vamos lá. E vamos retocando, pessoal. E aí, 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 pessoal. Vamos melhorando. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vou utilizar o terra queimada. E aí, pessoal. 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 Vou pintar ele completamente com um branco. Agora, pessoal. Vou utilizar o caramelo. Tirei aqui um pouquinho do excesso. E vou passar aqui ao redor dos olhinhos, pessoal. Tchau. Fica bem clarinho, né, pessoal? Mas eu vou espalhando aqui, ó. Movimentos circulares. Agora, pessoal, com cerâmica. Fica bem clarinho. Agora, pessoal, vou utilizar o cinza. E já vamos misturando, pessoal. Tchau. Tchau. Lembrando, pessoal, eu tiro o excesso antes. Vou repetir o processo aqui embaixo, pessoal. Em toda essa área. Aqui também, pessoal. Tchau. 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 agora pessoal vou pintar aqui completamente com preto e agora pessoal com um pincelzinho zero ainda com o pincelzinho zero pessoal e aí 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 agora pessoal para o olhinho vou usar o branco e aí 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 agora pretorso e vou preencher completamente pessoal os dois lados e agora pessoal vou contornar com preto Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, pessoal, com cinza, passar aqui, ó, tirando o excesso e vamos fazer os detalhezinhos do cachorrinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. aqui atrás. Agora pessoal, também com cinza. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E volto novamente com cinza, pessoal. E aí 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 Próximo Próximo Da patinha E já Lá venho Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E agora, pessoal, o restante em ambos os lados eu vou pintar completamente com o cinza lunar. E agora, pessoal, passar o preto aqui. Movimentos circulares, pessoal. Tiro o excesso do pincel e continuo. E assim ficou pronto. Aqui eu avanço, pessoal, até aqui. E aqui eu vou tirando o excesso. E vou repetir o mesmo do outro lado, pessoal. E ficou desta forma, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude o canal a crescer. Agradeço muito a participação de todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.